Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu estou com vocês, um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o eFootball, né rapaziada? Porque sim, eu vou falar para vocês, porque saíram informações, na verdade vazaram coisas que são certas, que não são rumores, beleza? Mas foram vazadas, que garantem sim que a Konami já tem uma versão nova, ser disponibilizada e essa versão antiga eles lançaram de propósito. Eu vou explicar para vocês o porquê, quando deve chegar essa próxima versão, né rapaziada? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, talvez eu vou explicar para vocês, porque eu postei um vídeo ontem, mas parece que não ficou tão claro para todo mundo como é que vai funcionar a programação daqui para frente do canal, talvez eu vou explicar bem rapidamente, não vou me estender esse assunto, né cara? Então desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de futebol e de FIFA 22. Se você curte esses conteúdos, se inscreve aqui. E também, é claro, tudo que for sair sobre os próximos jogos, sobre o FL, sobre gols, tudo, você vai conferir todo o conteúdo aqui no canal, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos sem perder tempo. Bom rapaziada, aqui estamos nós, é claro, vocês podem perceber que no fundo, aqui abaixo, eu coloquei justamente uma gameplay da versão beta, tá galera? Da versão beta, por quê? Porque ao eu analisar mais uma vez essa gameplay em off, eu percebi alguns detalhes, é claro que eu vou passar a informação ainda para vocês, mas essa é só uma observação minha, tá? O vídeo não é sobre isso, mas é só uma observação minha, que vocês analisando nesse mesmo momento que eu estou disponibilizando aqui abaixo, muitas coisas ficam claras, inclusive, que o jogo dessa versão beta era muito melhor do que a versão que temos atual, né, cara? Isso daí tá na cara, né, mano? Tanto graficamente, jogabilidade também, para quem teve a oportunidade de testar, e, mano, é óbvio que a versão da beta era muito mais avançada do que a versão que nós temos atualmente, né, galera? Eu vou mostrar para vocês indícios que mostram que isso realmente é verdade, né, galera? É verdade, porque se vocês analisarem comparações gráficas, inclusive essa que está aparecendo na tela, onde mostra a comparação de um torcedor da versão atual com a da beta, e deixa muito mais claro que a versão da beta que saiu, acho que há uns 4 meses atrás, era muito mais avançada do que a versão que a economia disponibilizou agora. E o porquê que isso deve acontecer? Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, né, cara? Mas, mano, olha esse gráfico desse jogo, cara, era outra coisa, mano. Era um jogo muito melhor do que a gente tinha agora, né, cara? E quem jogou essa beta sabe que a beta estava muito mais top do que essa versão que nós temos agora, que também é uma beta, mas eu acho que é uma beta bem mais inicial, né, cara? E qual a explicação para a Konami ter feito isso, né, galera? Porque, sim, não é só por isso, tá, galera, que eu estou trazendo esse vídeo, mas saiu uma informação que a galera do Steam que descobriu, tá, rapaziada? Que eles descobriram, fuçando ali as informações, muitas pessoas descobriram e começaram a, mano, compartilhar em todos os grupos de PES, que, sim, foi descoberto que essa versão do Wii Football 2022 está na Steam, ela foi subida para lá, só que não foi disponibilizada até então, ela foi subida para a Steam, o jogo ficou lá em off, tá ligado? O jogo ficou no modo, entre aspas, modo privado, né, eu não sei como é o nome certo para dizer que o jogo estava em modo privado, e após o dia do lançamento, que foi no dia 30 de setembro, o jogo veio a ser disponibilizado, tá, galera? Mas, sim, foi descoberto por muitas pessoas que o jogo estava lá desde o dia 18 de julho, galera, desde o dia 18 de julho, então passou julho, agosto e setembro, né, galera, inteiro, tipo, no final de setembro, mano, e o jogo já estava lá subido desde o dia 18 de julho, então, sim, é uma versão bem antiga, galera, é uma versão bem antiga, né, mano? Essa é a data que está lá disponível, mas é claro que pode ser até antes, né, cara, pode ter sido finalizada bem antes, esse foi o dia que a Konami subiu para a Steam o jogo, né, galera? A Konami subiu o jogo para a Steam no dia 18 de julho, mas essa deve ser uma versão, rapaziada, que eu acho que é uma versão do ano passado, galera, eu acho que é uma versão do ano passado, porque a beta que a gente testou, aquele New Football Game, saiu bem antes, né, galera? E era um jogo muito melhor do que a gente tem agora, e eu posso garantir para vocês com 100% de certeza, só para essa imagem que a gente viu da torcida, e por esse gameplay que você está vendo aqui de fundo, que a New Football Game é uma versão bem mais avançada do que o PESC que temos atual, tá, rapaziada? Do que o New Football Game atualmente, mano, agora vai entender o porquê que a Konami disponibilizou uma versão tão antiga assim, cara, porque, mano, o New Football Game era um jogo decente, galera, eu joguei um jogo que eu testei, velho, o jogo ainda era bem abaixo do que tinha oferecido os consoles de 9 de antiga geração, mas era um jogo decente, cara, a jogabilidade também, a gameplay dele também era decente, era divertida, muito diferente do que a gente tem do New Football atualmente, rapaziada, eu vou explicar para vocês uma coisa que eu acho que na minha mente é uma justificativa para a Konami ter tomado essa decisão, e isso só confirma ainda mais, tá ligado, rapaziada, que nós temos realmente uma versão bem, bem mais ampliada, por quê? Porque a gente sabe que essa versão da beta que vocês estão vendo na gameplay é uma versão mais avançada do que a que a gente, do que você está vendo aqui atrás, por exemplo, que é a versão que a gente tem atualmente, né, para a gente jogar gratuitamente, a gente está vendo que essa versão da beta é uma versão mais avançada, e essas pessoas que testaram o jogo, né, rapaziada, lá na Inglaterra, eles falaram alguns vídeos atrás, só recapitulando, que a versão que eles testaram é uma versão bem mais avançada do que essa que a gente tem aqui, né, cara, e vale a pena ressaltar que quando eles testaram, na época que eles testaram, eles falaram também que era uma versão bem mais avançada do que a beta, né, rapaziada, do que aquela beta em um futebol game que vocês estão vendo aqui, né, cara, então vamos dizer que o primeiro jogo que nós tivemos até então, é claro que eu não sei se esse jogo chegou a ser testado, porque aparentemente não, porque eu tenho certeza que se qualquer pessoa que tivesse o mínimo de juízo testasse esse jogo, não ia provar, né, rapaziada, eu não sei se ele chegou a ser testado, eu acho que o primeiro jogo que veio a ser testado, que veio a ser processado, que veio a ser desenvolvido, foi esse que a gente está testando, tá ligado, rapaziada, o segundo jogo, que foi uma versão um pouco mais avançada, foi a beta, que vocês estão vendo aqui abaixo, que eu, mano, acho que é 100% das pessoas, vamos confirmar, vão concordar comigo, que é uma versão bem mais avançada, graficamente, de jogabilidade, gameplay do que essa versão que a gente tem, né, rapaziada, e uma versão mais finalizada, que é a versão que nós temos, entre aspas, atual, é a versão que foi testada lá na Inglaterra, né, rapaziada, que muitas pessoas que testaram um jogo que tem, vamos dizer que tem propriedade pra falar, falaram, garantiram com 100% certeza que o jogo estava muito melhor do que a beta, e que o jogo não se aproximava em nada dessa versão que a gente tem, né, rapaziada, essa versão que a gente tem é outro jogo completamente diferente, é outro jogo, pegaram tudo que tinha pior daquele jogo que eles testaram e colocaram nessa versão, né, rapaziada, isso foi o que eles disseram praticamente, né, mano, de forma bem resumida. Então, sim, nós temos uma versão do jogo mais atual, bem mais melhorada, tanto graficamente, né, cara, que foi o que mais foi destacado por eles, quanto também de jogabilidade, de gameplay, né, rapaziada, então isso, sim, é o que a gente tem até o momento. Agora, quando é que a Coreia deve disponibilizar essa versão? Eu acredito que agora o mais rápido possível, né, galera, e o porquê, na minha cabeça, eu vou explicar o porquê que eu acho que a Konami disponibilizou essa versão bem antiga, né, rapaziada, essa versão bem antiga, o porquê que eu acho que eles fizeram isso e não disponibilizaram a versão que nós temos mais atual, que está melhor, que está com o gráfico melhor e tal, com a habilidade decente, porque eu acho que essa versão mais atual que a gente tem não foi tão boa assim, em comparação a essa que está bem zoadinha, quando testado ao mobile, tá, rapaziada, porque você sabe que eles vão colocar o cross-plataforma com os mobiles, então, consequentemente, se o jogo vai ser, entre aspas, compatível com o mobile, para vocês poderem estar jogando com o mobile, o jogo tem que ser bem inferior para conseguir rodar com a galera que joga no celular, né, cara, por explicações óbvias. Eu acho que talvez essa versão mais avançada que a gente tem não rodou tão bem assim quanto essa versão véia que a gente tem, esse lixo de jogo, e talvez eles optaram por soltar essa versão exatamente só pensando nisso, cara, só pensando na optimização que pode ter quando, é claro, eles vierem a disponibilizar essa compatibilidade com os jogos mobiles, né, rapaziada, eu acho que foi exatamente devido a isso, porque não tem outra explicação cabível, o porquê deles terem uma versão mais avançada, mais trabalhada, melhor, menos bugs, melhor gráfico, e optarem por um dia do lançamento soltar essa versão aqui, que é muito antiga, né, cara, que tem mais de 4, 3 meses que foi, que não foi nem finalizada, que ela foi subida, porque que ela foi finalizada, rapaziada, eu diria para vocês, que levando em consideração a versão beta, né, cara, eu acho que esse jogo aqui foi finalizado no começo do ano, né, mano, essa versão, então eles tiveram mais um ano inteirinho para estar trabalhando no jogo, né, galera, eles tiveram mais um ano inteirinho, tanto que em junho, que se eu não me engano foi o mês que saiu a beta, eles disponibilizaram essa beta que vocês estão vendo aqui, que é muito superior do que esse jogo que a gente tem, né, cara, então, na minha opinião, mano, eu quero saber muito a opinião de vocês, do porquê vocês acham que a Academy disponibilizou essa versão tão inicial aqui para a gente estar jogando, e, mas sim, galera, pode ter certeza, mano, nós temos uma versão mais avançada, isso já é certeza, porque só se fosse levar em consideração essa beta que a gente já jogou, já é uma versão bem mais avançada, e sim, pelo que foi dito pelas pessoas que testaram o jogo, esse jogo que eles testaram atualmente, em off, né, rapaziada, que não foi disponibilizado ao público, sim, é uma versão muito superior do que a beta, então, estou muito curioso para ver, talvez, a Konami, talvez, no futuro, disponibilizando essa versão que foi só elogios, né, cara, pelas pessoas que testaram, porque aí a gente vai ter uma certeza, ou foi pago por eles, né, cara, ou eles pagaram esses influencers para falar bem do jogo, ou realmente o jogo está bom, como eles todos disseram, né, cara, porque foi só elogios, mano, eu não vi uma pessoa criticando, e eu te garanto que se eles testassem esse jogo aqui, cara, não ia ter ninguém que ia elogiar, porque esse jogo é enlogi... é, eu não sei falar inelogiar... não, cara, esse jogo é só críticas, né, cara, não tem como elogiar esse jogo, né, rapaziada, então vamos aguardar, né, mano, porque eu espero muito que depois desse fiasco a Konami pense duas vezes e faça um novo planejamento, cara, e disponibilize essa versão que eles têm mais atual, né, cara, porque se é para ficar na merda, cara, pelo menos melhora, mano, pelo menos melhora, faz um jogo decente e disponibiliza o que já tem até o momento, né, cara, disponibiliza o que tem até o momento, que já tem nesse exato momento, nesse presente, e vai melhorando, né, cara, porque, sim, não tem como ser pior do que isso, tá, rapaziada, não tem como ser pior do que isso, porque só a beta em si, que era um jogo já bem antigo, é muito da hora, cara, muito da hora em comparação a essa versão que nós temos agora, então é claro que a versão que eles trabalharam após a beta deve ser ainda melhor, né, mano, então vamos aguardar, porque talvez, pode ter certeza, mano, depois desse fiasco tudo que aconteceu, a Konami vai arregaçar as mangas, vai trabalhar finalmente, e sim, espero eu que disponibilize algo bem bacana, né, mano, e espero muito que essa versão que foi jogada por eles na Inglaterra venha a público, pra nós poderemos estar testando, né, cara, que não tem como estar pior que isso, né, mano, então, basicamente, isso foi o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu trairia pra vocês nos próximos dias relacionados à iFootball, relacionado à FIFA também, que você vai ver muito aqui no canal, eu estou planejando os conteúdos que eu vou trazer de FIFA também, talvez não hoje, não amanhã, mas sim, durante essa semana, eu grato pra vocês que eu já começo as postagens sobre, também, o jogo da EA Sports. Por isso, por aqui, rapaziada, até a próxima, e... Falou!